e não tô nem vendo ela não põe na sacolinha e depois vai me dar uma nossa só as bonitas em ah tem que deixar o pessoal pede um baúba quem sofre de problema nos rins é só pegar as folhas secas que caem embaixo do pé ali fazer chá e tomar tem coisa melhor passar dor nos rins não vou lá outro o coração também a gente para quem sofre dor no coração aí pessoal em baúba fazer o chá e tomar aqui tá com o coração fraco aí gente quem tá com o coração fraco tomar chá da folha de um baúba resolve o problema aumenta a pressão arterial não é isso mesmo e aí e aí e aí e o mãe tem um passarinho da senhora solta a mão aí mãe mostra para ele que a senhora dá conta de andar cai não mostra para o passarinho tá rindo rindo da senhora lá a senhora cai ó os espinhos aqui para ajudar ó não é por isso que ele tá rindo da senhora bora que moleza meu deus que moleza a mulher é esperta essa mulher é esperta vamos embora para que que serve raiz jurubeba mãe e e faz o que que sei ah tá você é para acabar com o castro não nós vem cá depois com a enxada que tem lá em casa lá nós vamos arrancar uns pés então bora é bom que nós vem cá depois você é minha mãe pessoal caçando serviço bom dia bom dia caçando remédio recursos naturais isso é não eu tava lá catando goiaba e aí mas tá morrendo tudo os pezinhos de planta aqui aí tacaram fogo né hum hum achei que não ia achar muita pitanga também pensei mas eu peguei um que tá amarga achei que é tá achei que não ia achar muita pitanga